Bom, beleza, mercegada, sejam bem-vindos a mais um vídeo com a Dibabae, com o Codavão aqui. Saiu, galera, saiu uma roleta nova, a última roleta, né, dessa season, da season 4, antes de chegar na season 5 aí, que vai vir na semana que vem, eu acho que é a última, na verdade. E vamos dar uma olhada no filminho dela aqui. Eu achei iradaço, eu não assisti o filme, eu cortei a animação, enfim, vai, let's go. Eu achei a skin do boneco e da arma muito legal, olha isso. Ah, legal. Vamos dar uma olhada então aqui. É porque às vezes, quando você abre o jogo, aparece o banner da roleta, né, aí você aperta o X, só que você dá um click e clica no banner, aí aparece a animação, aí eu cortei e deixei pra vir aqui. Mas, ó, olha que da hora, mano. É meio Egito, é. É uma skin feminina, né. É, tem umas tetinhas ali, acho que é. Tem uma adaga ali na coxa, é adaga? O que fala? Acho que é. Tem uns equipamentos nas costas, na busanfa, uma arminha na coxa também. A máscara tá muito legal com capuz, não sei, cara. Eu sou muito fã de capuz, sabe? E a arma aqui então é a ICR. Pra quem gosta dela aí, top demais. Ó, se você reparar que eu tô meio fã, é porque ontem eu passei mal, tava com febre, ainda tô sendo medicado aqui. Mas, tá tudo bem. Fica tranquilo, acho que foi uma inflamação de garganta aí. É, olha que bonita, velho. Oh, essa, na moral, essa arma aqui, ela pode sair muito fácil ali de, de uma, de uma mítica, né. Olha. Fala aí. Ela poderia ser muito bem uma mítica. Caraca, eles capricharam agora aqui, hein. É, desgol. Vamos começar a rolar aqui. Ó, mas antes, fazer uma roladinha aqui, vamos ver o que que vai vir. É, foi mal, foi mal, foi mal. É, nossa, que bonitão. Caraca, essa roleta tá muito legal, velho. Olha que efeito maneiro, que detalhes legais. Gente, ó, eu quero compartilhar uma coisa com vocês que eu tava vendo, e eu não tô sendo pago pra mostrar isso pra vocês, tá? Nem nada do tipo. É, eu como consumidor, e eu gosto de economizar meu dinheiro também, óbvio, assim como vocês, eu sempre analiso as coisas, e eu acho muito bom existir concorrência. E sabe aquela parada do Codashop, CP mais barato? Então, veja bem. Eu tava analisando aqui, e você pode ver no lado esquerdo, tem a Razer Gold, que começou a vender CP também há um bom tempo, né. Eles já patrocinaram conteúdos aqui no passado, um mês atrás, mas esse vídeo não tá sendo patrocinado. Eu só quero compartilhar com vocês uma coisa curiosa que eu vi, e eu achei muito legal, porque, na verdade, a Razer Gold tá com CP melhor. O preço melhor, tá? Eles fizeram uma, não sei se é uma promoção, até quando vai isso aqui, mas eu achei muito interessante, às vezes você quer uma roleta e tudo mais, e até também tá chegando a nova season, né, então às vezes você quer comprar CP por passo de batalha e tudo mais. E aí, o que eu achei interessante é, o Codashop, ele ainda tá com um preço melhor pelo Pix, mas às vezes, vamos supor que você quer comprar uma roleta, a roleta é 10 mil de CP, 9 mil e meio, mais ou menos isso. E aí, você quer parcelar, às vezes você quer, ah, eu quero parcelar em duas, um cartãozinho aqui, sei lá, PicPay da vida. E aí, nesse ponto, a Razer Gold tá muito mais em conta, tá muito mais barato, e eu vou mostrar pra vocês na prática. E a promoção que a Razer Gold fez aqui, que eu achei interessantíssima, é que eles estão bonificando o CP, então você compra um CP e ganha mais. Então, por exemplo aqui, quando você compra 80 CP, você ganha mais 16, então você ganha 96, e assim vai. E esse aqui tá custando R$3,71 no Razer Gold. Isso, vamos colocar aqui, ó, aqui não tem como cartão, porque é um valor muito baixo, mas tudo bem, pelo Pix, ele tá R$3,71. Quando a gente olha lá do direito aqui, o Codashop, ele tá R$3,90. Então, já tá mais barato, mais caro, o Codashop tá mais caro até pelo Pix, mas tudo bem, é só nesse valor. Agora, R$420,00, R$420,00, então aqui na Razer Gold você tem uma bonificação de R$420,00 mais R$84,00, né? E aí pelo Pix, ó, pelo Pix aqui você consegue ver que tá R$17,96, só que pelo Pix na Codashop tá R$17,00, então ok, tá R$1,00 mais caro, porém você paga R$1,00 mais caro e vem R$420,00 mais R$84,00, e no Codashop só vem R$420,00, sabe? E isso é tudo progressivo. Agora, vamos supor que você quer comprar isso aqui no cartão de crédito, tá? Em uma vez, em uma vez, né? Aí ele sai mais barato, ó, vou colocar aqui no cartão de crédito, tá a mesma coisa, na verdade, ó, R$17,96, e você vê lá do direito ali, ó, PicPay e tudo mais, tá R$18,90 no Codashop, ou seja, o Codashop mais caro. Então, na Razer Gold compensa você comprar pelo cartão de crédito, você sempre vai pagar mais barato e vai ter bônus de CP, velho, no cartão de crédito. De novo, os grandes patrocinadores, eu achei tão legal que eu, pô, tem que compartilhar isso com a galera, né? Porque às vezes a gente fica tão automático em frases de efeito, que eu já falei, porque antigamente realmente o Codashop era o CP mais barato, mas nesse momento não é. Pode ser que daqui uma semana, duas semanas, o Codashop faz uma promoção e fica mais barato. barato, mas nesse exato momento não é, o Codashop não está com o CP mais barato. Então vamos lá, R$880, você compra R$880 e ganha mais R$176, e aqui não, no Codashop é só R$880, e no cartão de crédito, R$37,90, e no Razer Gold é R$36, R$36, R$1, é mais barato, né? Então aqui também, e não, isso só vai aumentando esse valor, cara, do tipo R$2.400 CP mais R$480 CP, é acumulado. Aí ele está saindo aqui, ó, por R$90,16. Quanto que está saindo aqui? R$94,90, né? Isso no cartão, estou falando aqui o cartão de CapPay e tal, os caramba aqui, ó, tudo isso. Agora vamos nos R$5.000, velho, aí que é legal pra caramba que a gente começa a ver. Nos R$5.000 você ainda ganha R$1.100, então todo aqui, você comprar esse, você não vai pegar R$5.000, você vai ganhar, você vai comprar R$6.100 CP, entendeu? E está custando R$152, R$152, quanto que está no Codashop? R$159, R$159. Pelo Pix está R$143, mas faz as contas aí, aqui você só vai ganhar R$5.000, aqui você vai ganhar R$1.100 a mais, será que se calcular certinho, né, quanto que está saindo por CP, talvez ainda não está saindo mais caro, né, porque aqui vem mais e aqui não vem nada de bônus? Não, aí, olha que loucura, R$10.800, R$10.800 no Codashop, aqui na R$1.800 você ganha R$10.800 mais R$260, né, ou seja, dá quase R$3.000, dá R$12.960 CP, né, e aí ele está saindo por R$360, no cartão, se você quiser parcelar em duas, três e os caramba, e no Codashop está saindo R$380, ou seja, R$20 mais caro, então se você quiser comprar uma roletinha e quiser parcelar em duas, três vezes direto aqui, ó, nos R$10.000, você ainda vai ganhar, então como eu falei, quase R$13.000, você vai pagar R$360, né, vai poder parcelar como você quiser lá e tal, dentro do que entra pra você, e no Codashop, esse mesmo valor, você não vai ter bonificação, você vai ganhar só R$10.800 e ainda vai pagar R$20 mais caro, né, mas pelo Pix compensa, agora, se você quiser um bônus, a Reservo está muito melhor, certo? E é isso, assim, nesse momento está mais em conta lá, na minha opinião, eu comprei lá também, inclusive, pode ser que daqui uma semana, como eu falei, um tempo, Codashop faça uma promoção que fique mais barato, tá, o importante que eu quero dizer pra vocês é, não fica com uma coisa na cabeça fixada não, entendeu? Sempre quando você for comprar o seu CP ou comprar qualquer coisa na sua vida, dá uma olhada nas concorrências, faz um orçamento, entendeu? Geralmente, assim, se possível, faz sempre uma cotação entre 3 e 5 lugares diferentes antes de comprar alguma coisa que você queira, assim, você vai ver que vai economizar muito, por exemplo, eu comprei um tênis de corrida, eu estava precisando e tal, por causa do meu joelho e tal, eu precisava de um tênis realmente muito bom, aí fui na loja, na loja estava o valor X e no site estava R$300 mais barato, aí eu falei pro cara, ó, é o mesmo tênis, na loja está R$300 mais barato, se você fizer esse preço aqui, eu compro agora, né, com vocês, senão eu vou lá em casa e compro pelo site. Aí eles fizeram o mesmo preço, economizei R$300, entendeu? Então, assim, às vezes você, vamos rolando aqui, você ganhar dinheiro é mais com cabeça também do que só ficar trabalhando, entendeu? Claro, trabalhar é importante, não estou dizendo isso. Olha que legal essa animação, jogou o bagulho lá e caiu, mas eu digo assim, é o conjunto, entendeu? De trabalho, de trabalhar junto com a mentalidade, né? Eu recomendo vocês uma leitura legal pra caramba do livro Pai Rico, Pai Pobre, é muito legal esse livro, entendeu? Tem outros também, mas eu acho que pra começar é interessante. Caso você, olha que granada de dispersão bonitona, a gente vai ter que equipar essa aqui. Ah, com certeza, vai equipar ela. E, por exemplo, tem até, vai em super leituras ou seja uma pessoa melhor, é o canal, tá? O canal no YouTube, seja uma pessoa melhor ou super leituras, não sei. Eles têm lá um livro, eles têm um vídeo resumindo um pouco o Pai Rico, Pai Pobre, mas o ideal é você ler o livro mesmo, porque vai ter muito mais informação. Mas, no primeiro momento, dá uma assistida nesse vídeo aí, entendeu? Eu acho que vai ser legal pra vocês. Olha que machete bonita também. Cara, essa roleta tá toda muito bonita, velho. Eu não vou equipar não, porque ele tá com o meu bastão de bambu, de cobrinha. E o bastão de serpente. Eu vou manter ela. Vamos lá. Paraquedas cinza. Olha que bonita. Não, velho, eu vou equipar isso aqui que tá bonito demais. Inclusive, ó, paraquedas da Razor, que eu tava equipado aqui da Razor Gold. Eles estavam com a... Bom, não sei se eles estavam com essa promoção ainda, mas eles estavam com a promoção que a primeira recarga que você fizesse, fazendo pela carteira deles lá da Razor Gold, você ganhava o paraquedas da Razor no Battle Royale. Era bem legal. Eu falei isso aí tudo pra vocês aí nos vídeos, né? Que eles patrocinavam atrás. Mas, e olha, eu já tive patrocínio com a da Shopping, eu tive patrocínio da Razor Gold, tá? É, e é isso. Cara, então, beleza. O Nômade veio o primeiro, o Foxtrot, ele veio o primeiro do que a Arminha entrou lá embaixo. Beleza. Massa demais. E esse aqui é qual, hein? A 556, mano? A 556 não dá. Vamos lá. Eu, assim, patrocínio é sempre bom, mas eu gosto de ser verdadeiro. Entendeu? Tem um Steam, mano, das pessoas achando que, tipo, pô, se você é patrocinado, você não fala a verdade. Mano, pelo menos comigo não, tá ligado? 556, bonitona. Eu particular... Nossa, essa tá muito bonita, tá quase um... Eu poderia falar que ela é uma lendária essa aqui. Né? Eu vou até equipar aqui. Já aconteceu, inclusive, de patrocinador falar assim, cara, você vai ter que divulgar, assim, Você precisa divulgar esse cupom e tudo mais. Eu falei, pô, mas mesmo com o cupom, a outra loja tá mais barata. Eu não vou divulgar, não posso divulgar isso, né? E eu não divulguei, entendeu? E não divulguei. Continuei com o patrocínio e tal, mas eu falei, cara, não dá. Se eu for divulgar algo mais barato, eu tenho que divulgar naquele lugar que tá mais barato. E continuou o patrocínio, entendeu? Tudo é conversado, sabe? O pessoal entendeu o meu lado. E CR, lâmina de sábado, irmão, legal, velho. Nossa, ela tá muito bonita. Pena que eu não tenho uma classe pra ela agora, pra mostrar pra vocês, velho. Eu vou olhar aqui minha última classe, que eu fiz. Ah, na verdade, eu indiquei ela como top 5 armas. Eu acho que foi na season passada. Talvez, né? Talvez. Ela ainda esteja onlinezinha, assim, funcionando, né? Vamos testar aqui, vai. Bom, essa é a classe aqui que eu tinha passado no vídeo, né? Das melhores armas. Vamos ver se ela ainda tá... Eu consigo fazer alguma coisa? Principalmente por ter jogado mais Apex, né? Então, nesses últimos dias aí. Então, vamos ver como é que vai tá a minha acessibilidade aqui, minha memória muscular no Kod, né? Tomara que esteja bom. Ainda mais que eu tô zoado, né? Vamos ver como é que... Como é que ficou tudo bonitinho aqui, ó. Agora sim, né? O boneco certo. Agora vamos ver como é que ficou no fundo. Olha só, velho. Meu Deus. Mano, que doido, hein? E tem um escorpião nela ali? Vamos dar uma olhada pra ele. Vocês conseguem ver algum escorpião? Será que ia ter um escorpião aqui? Eu não sei. Eu tô em dúvida. Coloca aí, que bicho tem essa arma aqui? E o que vocês acharam dela? Ela é douradona aqui. Ela quase dourada, quase não muda, né? Porque ela já é dourada. Platina, ok. Damasco. Nossa, e Dima tá bonitona, né? Muito bonitona. Será que essas... Será que essas paradas pretas saindo dela vai atrapalhar na play, velho? Ih, olha lá. Parece que tem um bichão te olhando com ela. Vamos ver se eles colocaram alguma expressão diferente aqui. Não, não. É só nas míticas mesmo. Mas ó, que doideira. Tô com o bichão te olhando, mano. Enfim, vamos pra play lá. Vamos dar uma olhada. Ah, não sei se você joga COD mais não, velho. Vamos ver. Nossa, eu caí numa partida já rolando. Meu Deus. Já rola. Bom que se ganhar, eu levo pontos. Se eu perder, eu não perco nada. Olha eu tentando subir nas caixas igual ao Apex. Pega B, pega B, pega B. Os caras vão passar por ali. Boa, 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 boa. Pegou, pegou? Ih, não, não pegou. O brother foi surpreendido ali. Pera aí, vai. Vamos lá, carrinho, me ajuda. Agora é nossa. Ai. Vambora, vambora. Não vai pegar. Não vai pegar. Tem doguinho vindo. Mano. Essa arma tá boa. Mano, ela tá muito boa. Ai, granada. O carrinho ficou parado, né? Pra colocar ele. Olha lá, carrinho, me ajuda. Carrinho, ó. Doguinho. Nossa senhora. Soltar aquele Vantola. Tô esquecendo a minha granada de gás, hein? Que isso? Ganhou? Não, ganhou. Pô, essa não contou. Ah, não, perdemos, na real. Perdemos. Essa não contou. Chegou no meio do caminho. Não é no perder ponto. Vamos pra outra partida. Mas, pô, achei bom, hein? Achei bom, realmente, a classezinha ali. Fazia tempo, né? Eu acho que as armas do... Cadê ali, ó? Conseguimos fazer nove. As armas do Apex Mobile tem tanto recoil, véi, que eu tô sentindo, talvez, eu esteja achando que tá até fácil de controlar recoil aqui. Vamos lá, Crash. Ganhando ou perdendo vai ser essa play, véi. Eu pinando ou mitando vai ser essa play também. É só pra vocês verem também a arma e tal. E, assim, se eu pinar, eu peço até desculpa aí pela falta de prática e também pela sonceira que não tá fácil, né? Dor de garganta. Controlando febre aqui. Meu Deus do céu. Vambora. Mas não é desculpa, não. Vambora. Let's go. Vamos tentar fazer o melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vambora. Tô louco. Dei uma pinadinha de leve. Ai, nas minhas costas. Na verdade, não era pra eu ter pulado ali. Eu não queria ter pulado. Era que eu teria que ficar na janelinha. Vamos lá. Vamos matar na termita. Esse time, véi. Mano, eu tô apertando slidear e apertando slidear de novo. Pra ver se eu... Ô, meleca. Voltou. É, pra tentar cancelar, fazer o slide cancel. Mas não tem slide cancel no quad, é só no Apex. Onde eles estão indo pra sair? Caramba, véi. Tá muito bom de recorrer essa arma. Olha isso. Vamos, time. Ah, olha essa mira, véi. Eu tenho que aumentar a sensibilidade ali. Mirei na escada, pô. Mata, mata, mata. Mata, mata. Não, véi. Na moral, essa ICR tá... Tá linda, hein. Tá matando o absurdo. Quando pega a mira ali, ó. Tá pegando bem demais. Vamos embora, vai. Deixa o carrinho. Eu preciso... Se o... Se o... Se o doguinho matar três, eu já pego a torreta. Boa. Boa. Nossa, não sabia que tinha como pular ali. Hum, faltou 16. É, só essa kill, véi. Mec 10, lazarenta. Boa. Cara, o efeito de morte é muito legal, mano. Uma moralzinha. Nossa, ó lá. Eu acho que eu preciso aumentar a sensibilidade do COD, comparado... Eu tô acostumado com a sensibilidade agora do Apex. Que eu deixei um pouco maior. Nossa, boa, monta. Ai, carro lazarenta explodiu bem na minha frente. Eu vi o cara entrando pelo fundo ali. Bora, 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 bora. Pusão, pusão, pusão. Ah. É, leque. Vai morrer. Não morreu. Nossa, essa é deles, hein. Cadê o meliante aqui? Bom, eu vou nascer lá perto do próximo Azor, ainda melhor ele do que eu. Vem embora, a gente vai vencer isso aqui agora, hein. Só manter aqui. Fala, bagão. Tá contigo. O quê? Ai, purificador. Nossa, esse purificador é muito... Muito... Nossa, pistolei em um cara, mirei em outro e não funcionou. Agora... Agora funcionou. O cara ali tá com o ninja. Ixi, agora é esse aqui. Deu ruim, hein. Ó, consegui... O time pegou ainda um pouquinho no final. Nossa, pela janela ali. Vambora, vai. Ah, mano, eu não... Sinceramente, eu não vou usar Vant nesse momento, velho. Nossa, usaram o laser ali, na moral. Quer saber? Vou ficar telhadão. Olha, os primeiros tiros dela é mó bom, mano. Com essa classe. Funciona bem. Tá vindo aí. O cara tá lá embaixo. Vai lá, vai lá. Meu Deus... Cara, quem que soltou esse... Esse ataque de dispersão? Foi meu time? Sério, é um? Agora sim, vai. Você tá de brinques. Vamos meter bala aqui. Tava vindo pela porta da esquerda aqui. Mas beleza, conseguimos. A gente não fez MVP, com certeza. Como vocês acabaram de ver. Mas no top 3 foi. Cara, que legal, hein. Que legal. Essa classe realmente. Testem aí. Eu acho que vocês vão gostar, hein. Vocês vão ver que tá interessante. Se você só não assistiu os vídeos de buff nerf que vai acontecer, nos próximos dias aí, E é sempre um dia antes, né, de finalizar o passo de batalha. Ou seja, na próxima atualização, zona que sair, vai aparecer na tela final do vídeo, tá? Daqui a pouquinho. E eu recomendo que vocês assistam pra vocês saberem tudo que vai mudar. Inclusive a persistência vai mudar. A Mech 10 vai sofrer nerf em dois acessórios e mais também no dano dela e tal. Eu explico tudo. Mas tem muita arma também que vai receber buff, tá? Olha só. Ficamos em segundo. Que bom. Beleza. Deu pra fazer uma peizinha. Agora eu fiquei curioso pra ver minha precisão. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Nem lembro mais o que é. Aqui, ó. Ah, 22 de precisão, tá? Tá bom. O KD ali ficou 2.5. Também não é ruim. 4% de tiro na cabeça. Pô, gostei. Ó, a gente fez ainda 25 barra 10. A gente foi que mais matou junto com o MVP do time adversário que perdeu. Só que ele matou 25, morreu 20, né? Eu fiz 25 e morri 10. Porque eu fiquei um pouco mais safe nessa play, né? Que legal, Marcegada. Bom, então é isso. O que vocês acharam da lendária? Eu acho que é uma das lendárias mais bonitas do jogo. Que, como eu falei, facilmente ela pode ser ali confundida até com uma mítica. Eu achei ela bem legal. E a skin também do boneca, eu achei incrível. Vídeos dos Buffs Nerds aparecem no lado esquerdo, tá bom? Sorria mais pra ti, que eu amo ver o seu sonho. E até daqui a pouco, Marcegada. Tamo junto. Obrigado pelo apoio de você aí pra nós. Valeu.